Com a palavra, o nosso presidente, amigo, que está começando faz um grande trabalho aqui na nossa escola, com vocês, o nosso presidente, Ronaldo Oliveira! Bom dia a todos, gostaria de compartilhar com vocês, que não é fácil, essa decisão não é fácil, agradeço a todos os compositores, que estão dando suas aulas aqui na nossa escola, mas nós só podemos escolher. Peço a colaboração de todos, eu quero acertar, em nome da maior comunidade da América Latina, trabalha até sério, ano que vem tem mais eliminatórias, eu apenas administro a nossa escola, a escola é 100% da comunidade. Agradeço a todos os patrocinadores, apoiadores, aos moradores que abraçaram a nossa causa, fico muito feliz por isso, porque a nossa escola cheia, a nossa escola tem que mostrar, que ela vem, ela vem daquela camada, ela vem da América Latina, e a gente tem que mostrar o nosso peço, a gente não está aqui a passeio, a gente está vindo aqui para pegar. Agradeço a todos Peço que me apoiem na escolha Nós estamos aqui para fazer o melhor Para a nossa história e para a nossa comunidade E agora para vocês O rindo oficial da caderneta da bacia Para o carnaval de 2016 O meu amigo, meu irmão Que abraçou a nossa causa Quando a gente caiu para a igreja de Magalhães Em um momento algum Ele levou no meu bar, me abraçou Nada mais justo do que E dar o resultado para a nossa comunidade Eu agradeço a toda oportunidade que eu venho tendo Eu sou apenas um operário A única estrela que briga aqui é a da caderneta da bacia E com vocês O nosso intérprete Leléu Hoje é mais profissional de carnaval Hoje é mais meu filho da casa É um cara preocupado com a nossa escola E ele vai dar a anúncia oficial Muito obrigado A todas as pessoas presentes aqui Muito obrigado a isso Com o coração Com o estelar A oportunidade Eu gostaria de vocês Saudar as nossas presidências Uma salva de palmas Porque é um esforço muito grande Ele vai fazer A esforço da Luzada A comunidade voltou A bacia voltou E a bacia no abril Eu quero agradeço a todos os concursos Participaram dessa festa Desse concurso Sempre a responsabilidade E eu carinho de vocês Para cada condição de vocês A nossa escola é um sábado lindo Que nós vamos levar para o venido E a partir de agora É o nosso hino E eu gostaria que todo mundo cantasse junto Vamos lá, Maricentos A nossa escola é um sábado lindo A nossa escola é um sábado lindo Com o estelar Com o estelar Sim, só É a democracia A nossa escola é um sábado lindo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL